Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana e já começa o vídeo a ser nesse clima natalino. Afinal de contas, a dica de atividade que estou trazendo hoje para vocês é escrevendo na neve. Afinal de contas, está chegando o Natal e todas as atividades que estou trazendo aqui na playlist de Natal da Roberta está envolvendo esse clima natalino. E se você, professores, professoras que estão aí em suas aulas remotas ou em suas aulas presenciais, mamães que estão em casa acompanhando suas crianças, estão querendo uma atividade que envolva a atenção, a concentração, percepção visual, coordenação motora e formação de palavras de uma maneira lúdica e prazerosa você encontra aqui. E os recursos os mais simples possíveis. Então, meus amores, iremos precisar de duas bandejinhas assim, olha. Essas bandejinhas que a gente termina jogando, indo para o lixo, ela vira recurso em nossas mãos. Então, duas bandejinhas, eu aqui estou usando a bandejinha verde, na cozinha verde. Mas, se você for usar a bandejinha na cozinha assim, branquinha, você vai ter que colocar uma basezinha de outra cor aqui. Aproveita, coloca assim a base nas cores do Natal, verde, azul, vermelho. Então, iremos precisar também de sal para fazer o efeito da neve. Iremos precisar de canetinhas permanente e iremos recortar assim, olha, tirinhas, feito essa, essa tirinha aqui, ela tem mais ou menos assim, olha, três dedinhos aqui e cortei. E você vai recortar ela passando só um pouquinho da bandejinha, mais ou menos assim, olha, desse jeitinho aqui, olha. O que iremos fazer? Com o estilete, você vai dar dois cortes nas laterais, que é para poder encaixar as fichinhas assim, olha, as tirinhas com as palavras. E eu escrevi aqui palavras relacionadas ao Natal, né? Neve, bota, vela, bola, tá certo? Então, vamos lá, como iremos trabalhar com as crianças, com esse recurso fácil e simples. Recursos que vocês têm em casa, meus amores, vamos lá. Então, para que a bandejinha fique assim, em bezinha, para que as crianças, não é, visualizem e escrevam. Eu fiz uma basezinha desse jeitinho aqui, olha. Você vai pegar uma das tirinhas que você cortou, você vai dobrar assim, ó, feito um vezinho. E aqui você vai dobrar as pontinhas e ela vai ficar assim, desse jeitinho. Você vai colar e vai ficar desse jeitinho assim, olha, tá certo? Então, a criança irá visualizar a palavrinha e irá representar aqui na neve. Ela poderá fazer de duas maneiras. Primeiro, ela poderá usar o canudo. Ela vai visualizar a palavrinha neve e representar. Terminou, a criança vai, fez isso. Agora, vamos para a próxima palavra. Tirou a fichinha, a próxima palavra, sino. Agora, você vai pedir que a criança escreva com o dedinho na neve. E aí, a criança vem, sino. Apagou, vamos para a próxima palavra. E agora, a palavrinha é vela. Vamos agora com o canudinho. Então, meus amores, se vocês gostaram dessa ideia para trabalhar com as crianças agora no Natal, eu já vou pedindo para vocês se inscrever aqui no canal. Só é clicar aqui na minha foto ao lado, para você dar aí o seu joinha, fazer aí seu comentário e compartilhar aqui, ó, esse vídeo com as amigas aí nas redes sociais. Não esquece também de ativar o sininho. Só assim você saberá quando tem vídeo novo no canal. Beijos e até o próximo vídeo.